Isso é Rodrigo Salles, meu irmão! E essa é sucesso! Vem se apaixonar! Era tão lindo Ouvir você dizer Te amo sim Agora é tão triste Lembrar que nosso amor Chegou ao fim Só me diz O que foi que eu fiz Pra te perder Vê se volta Meu coração ainda é seu lugar Não demore pra chegar Minhas noites São frias Sem você Eu sei que Me feri e te machuquei Mas aceite meu perdão Não aguento a solidão Tentei falar Você não quis me escutar Só me diz o que fazer Não consigo te esquecer Te esquecer Isso é Rodrigo Salles, meu irmão! Essa vai pra você, Gleice Kellen! Você jurava O meu coração Será só seu E hoje para onde se foi Todo esse amor Que você prometeu Me iludiu Me iludiu Me deixei levar Por sua paixão Vê se volta Meu coração não para de chorar Vê se vem me consolar Pois meu sol Pois meu sol Não brilha Sem você Eu sei que errei Me feri e te machuquei Mas aceite meu perdão Não aguento a solidão Tentei falar Você não quis me escutar Só me diz o que fazer Não consigo te esquecer Sou Rodrigo Salles, meu irmão! E é sucesso! Te esquecer